Sabe quem tá se mudando pra casa nova? Deu ano, hein? Ela comprou uma casa nova aqui no condomínio E aí, vamos passar lá pra dar uma olhada Se já tá pronta Gente, esse condomínio é tão grande Ah, menina, aqui é a casa da minha vizinha Que eu gosto, ó Ó Sabe aqui, essa casa aqui É em cima da minha Eu gosto que só dela Tá mandando Opa, o que é? O que é? Você gosta? Amo, ela é a pessoa mais humilde O seu pai, eu queria pegar ele no copo Meu Deus do céu Qual a Bianca? Ah, sim, sei qual é Dá um beijo nela, viu? Deus te ajude, olha, eu tô arrepiada Quero que você seja a pessoa mais feliz do mundo Amém, minha gostosa Você é minha vizinha, é? É, eu tô mudando, vim de minha casa essa semana Boa, que Deus abençoe Tchau, beijo pra vocês Beijo, tchau Ah, que delícia, cara Vai Coisa boa Bicho, eu, graças a Deus Assim, quando eu saio de casa Só recebo coisas boas das pessoas Vou mentir Só teve uma vez uma mina que veio Descendo na escada rolando Com a boca toda suja Comendo subo Aí disse assim Posso orar por você? Eu me derrubando Não, querida Eu oro por você Que loucura é essa? Tá toda desesperada Toda amargurada Uma energia péssima Eu tinha acabado de sair do filme Eu tinha acabado de assistir Pequena sereia Tava até com o Jairinho Entendeu? A mina veio derrubando o povo O povo, o que foi? Isso que a mina derrubou Doida, sabe? Um olhar de jeito doida Posso orar Querendo botar a mão na minha cabeça Acabou Toda suja de bambu Não, minha filha Não, minha filha Ore por você primeiro Aí depois você ora por mim É isso Que armada é essa? Só o quinto desse? Não é Não tem aquele povo Que tem maneira de querer orar Pela pessoa E você sente que a pessoa Tá precisando de oração Quase que eu dizia Vem cá Deixa eu orar por você É Não é assim não, minha filha Já vem com a mãozona Pra botar a mão na cabeça Da pessoa Diga Ei, peraí Tô sentindo Deus aí não Não venha não Não venha não Carregadíssima O que você tá fazendo, hein? Tá no trabalho? Tá em casa? Hum Tá curtindo o São João Da sua cidade? Tá indo Que tem umas cidades Que não faz, né? São João, né? A banda de cá Eu acho que não faz não É mais a gente Do Nordeste mesmo Lá em Maceio Eu tô indo porque Ah, é aqui Casadão Hum Olha Pois ela compra Ela não esperou Ela ficar pronta dela Ela compra outra Doutora Dalwani Doutora Dalwani Se acha, não? Doutora Dalwani Hum Vem cá, doctor Você é agoniada Você comprou outra casa, foi? Comprei Me dei meu dois desembarcar Em minha obra Eu sou rica Do nada você comprou outra Comprei Enquanto a outra ficar pronta Que lindinha Vai mostrar quando? Vou mostrar quando O que eu acho que tento Resolver arrumar É Jairinho É que tá fazendo? É Tá tudo espalhado Pela sala os mortos Então se prepara Que vai ser o preço De outra casa Porra Del, que casinha lindinha Gostosa Não existe amizade Não, com ele não Ele cobra mesmo Mandou uma fatura pra mim Um dia desse Quase ficou de mal Ele é caro O que ele se acha? Gostou Amiga linda Tu vai pra onde? Eu vou passear Bater perna Comprar um sapato Esses dias eu tô Mas sabe o que foi Eu tô meio Bochechudo Ai Tô bochechudo e com espinha Eu acho que isso mexeu comigo Eu também Tô com raiva do meu umbigo Por quê? Achei um umbigo de cu Um cu fechado Foi mesmo Foi mesmo Foi mesmo que você tava mexendo com você É Um cu fechado Quando eu vejo os comentários No site fofoca Nossa umbigo frio O pessoal tá me chamando de Kiko Você acredita? Eu vi uns comentários Eu dei frit pra te mandar Mas pessoalmente Eu tô Kiko Um pouco É foda Parei até de treinar Você acredita pra desinchar Amiga eu tomei muita bomba Tomei manjado Vem aqui Não Não quero aplicar não Já quero desaparar Emagrece rápido Não amiga Eu tomei muita bomba Foi bomba Mas foi tudo certinho Entendeu Mas foi porque Enche o rosto também Não foi só os braços Aí eu vou desinchar O médico disse Não cara Eu tô fazendo as coisas tudo certo Umas espinhas na cara Tô com cara de pobre Eu já não entrei É a gente tá me sentindo Com cara de pobre A nossa pele já é meio amarelada Né Não é corada Não Nunca foi A Valentina é Ela é Ela já nasceu na fase boa O trânsito tá condicionado Pega aí Tira aqui Vamos Tira aqui Ó Gente De bom gosto Viu Gostou Achei muito mais leve E transcongestionando Foi mal vizinho Se eu queria Deixa eu olhar Linda Del Passado Não Eu quero mostrar não Deixa pra você mostrar Quando tiver pronta Olha como tá linda Bicha Muito arejada Cadê o umbigo Tem não mulher Coisa da sua cabeça não É não É não né Ombigão Eu tenho visto que era feio Eu não falei nada não Ah Eu falei Quando você chegava Ele já tem uns kiko aqui Aí eu falei Eu vou mandar pra ele Ele já deve tá mal Vou mandar Aí todo dia Tô me arrumando Você acredita Acredito Pra dar melhorada Eu já fico destruída Eu liguei pro médico É isso aqui da Assembleia É? É uma casa É Bicho que grande Do povo aí Riquíssimo Passado Pô você tirou a onda né Eu nunca tinha visto que tá gastado pra vender E é grandona hein Ela é Passado Já boticava ali ó De acerola Muito mais legal do que você tava morando Sabia eu achei É porque aqui aproveita mais né É Tá linda Mas tá É academia é? É É nunca ser usada né Eu vou usar quando melhorar meu umbigo Eu também tô Eu também tô Você comprou que eu tô dentro feio? Não Isso aqui é da outra casa Ah da outra casa? Ah Passado Cheio linda essa viu? Tem elevador Tem elevador? Tem Só na minha que não tem Vou botar Mas não mais? Vou ficar por baixo não Ah tá puta que pariu Tô vendo a hora de mamãe Quebrar os dentes naquela escada Cadê? Aqui é a área da poupina Ih é em cima hein É na Cadê a piscina? Ih achei pequena um tanque Também Ih Ah é calcada Tua também é pequena Ih Deixa tua mãe A minha é mais larga Ih Então tem que aumentar isso aqui viu? A sua também Ah não Eu nem uso irmão Eu também não uso não E a da outra casa é uma de raio limpa Ai amigo Mas essa casa tá muito gostosa Não tá? Tá doida Quantos quartos? Cinco É um dois Em cima é cinco Olha os acabamentos que lindo É linda Menina Fiquei chocado Já fez eu gastar com sua miséria Muito mesmo assim Bochechudão Eita Tá com cabelo branco na barba Eu vim pra cá pra ficar bem Cê sabe né Meu Deus E é muitos Mas o cabelo tira E o umbigo aí que não sai mais nunca Sai sim eu vou ajeitar Duvido Tem como não Essa bochecha aí também vai cair viu? Vai ficar budogue A moça tem 30 anos Então com 30 tá assim imagina com a minha idade É 33 viu? Eu vou Quando você chegou a ver com seu umbigão desse jeito Que é isso Mentiroso Juro Até o menino comentou Se o garçom fez o que o umbigo fez Oi Igor Cadê Igor? Tá o comentário do condomínio viu? Meu umbigo tá feio Igor? Ah O que ele vai dizer? Não disse que não Ah Vai Parece aqueles umbigos Vai 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 Gastar teu dinheiro Vai pro shopping Vai 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 Parece aqueles umbigos Que enxupou pitombas Essa bochecha também viu? Parece que é do cachorro budogue Engolir o caro hoje Exículo É que eu fui dizer ele nem ti Eu tenho visto Mas fiquei na minha porra Ah mentira Ela me deixa mal Juro? Ah Vai por mim Vai Você também viu o povo Sai de fofoca Olha o Kiko Kiko Vai Amiga meia casa Viu Linda Faz uma compra pra nós Ei Vai pro nordeste não comigo Curtiu o São João Ah isso aqui é bom Eu não vou gastar não Comigo você nunca gasta Eu não posso gastar Vamos Eu gasto sim com você Nós divido gado Às vezes Mais jato assim Eu não posso dividir Vamos Se quiser ir Eu tô indo amanhã De jato Sempre né Não existe outra maneira De viajar Existe Latam, Gol, Varig Varig existe mais não Não lembro mais Eles nem querem mais que eu ando O dia desse eu fui De avião normal Eles mesmo começam a dizer Não combina mais Eu vou fazer o que? Eles não querem Passada Eu por aqui Pegando a rebarrovinha Vai Vai fazer uma drenagem no umbigo E você nessa cara aí Bota aquelas almofadas quentes Pra desinchar Tchau Vou comprar um sapato Meu hein Honra Eu vou comprar um sapato